Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quem que é o artista, minha filha, por favor, saber? Jesse Jane Jane Jesse Jane, beleza Está certo então, está certo Agora é preciso voltar para a casa dele, um, dois, três, quatro, quatro, relaxa, isso, muito bem Pessoal, vou fazer a colega aqui voltar ao normal, ela já me autorizou colocar o vídeo Gostou do vídeo, curte, compartilha, Charles Hipnotista Se inscreve no canal e curte a página, valeu